Esse botão secreto ativa a pirâmide misteriosa que dá o prêmio grátis no Brooklyn Heavy Sal, sal, rapaziadinha, aqui quem fala é o Magal E galera, no vídeo de hoje, mano, eu tô aqui no Brooklyn Heavy, rapaziada Porque, mano, apareceu um novo botão secreto que eu vou mostrar pra vocês E supostamente esse botão ativa a pirâmide misteriosa Então a gente vai testar isso hoje pra ver se é verdade Então, rapaziadinha, se vocês querem entender melhor se dá pra ativar essa pirâmide E se dá o prêmio grátis, assista o vídeo até o final porque vai tá super top, tudo explicado, tá? E no meu, no final do vídeo, eu vou comentar uma palavrinha secreta E quem comentar essa palavra vai estar concorrendo com a CESOR BOOKS Então vale muito a pena vocês assistirem até o final, belezinha? E a baseadinha, seguinte Antes da gente ir pro vídeo, eu vou fazer o desafio dos 100 segundos que é o seguinte Vocês vão ter que deixar seu likezão, compartilhar o vídeo pra um amigo seu E se você for não no canal, vocês vão ter que se inscrever e ativar o sininho, beleza? Então, mano, boa sorte a todos e bora lá 5 4 3 2 1 Nunca voltei pro rapaziadinha Então se você conseguiu, deixe aí nos comentários Eu consegui E a baseadinha, é o seguinte Se vocês querem participar de sorteios mensais de Robux Se torne um membro do canal, vale muito a pena Porque são sorteios de 400 a 1000 Robux todo mês Além disso, vocês ganham conteúdos exclusivos do canal, tá? E pra quem for inscrito e não conseguir se tornar um membro Não tem problema nenhum Porque eu faço sorteio lá no meu Instagram Que é Então corre lá pra participar dos sorteios mensais Que tem lá E também já aproveita e me segue Pra ficar por dentro do meu dia a dia, tá? E a baseadinha Como eu disse no meu e no final do vídeo Eu vou comentar uma palavrinha secreta E quem comentar essa palavra vai estar concorrendo com a Sensor Box Então vale muito a pena vocês assistirem até o final, tá? E, mano, seguinte Esse mistério aqui da Pirâmide Misteriosa Já tá há muito tempo aqui no canal, rapaziada A gente tá tentando descobrir tudo sobre ela E eu acho que esse capítulo tá chegando ao final, tá? Porque a gente tá prestes a descobrir mais coisas sobre E, mano, uma coisa que eu descobri bacana aqui na igreja É que esse botão aqui em cima Cadê? Deixa eu ver se... Meu, amigo, eu caí Peraí, deixa eu subir aqui, beleza? Tem um botão aqui em cima, ó Esse botão aqui, rapaziada A gente tem que ativar alguma coisa antes Pra poder ativar esse botão misterioso da igreja Beleza? Mas não é esse botão que eu quero mostrar pra vocês hoje Mas sim um botão dentro dessa casa Que magnífica, rapaziada Isso mesmo Essa casa, velho Ela tem um mistério muito, mas muito doido Eu só tenho que lembrar qual casa exatamente é A que tem um botão Então deixa eu entrar nessa daqui só pra testar E ver se é essa casa Porque eu tô achando que é essa casa aqui já Então eu nem vou colocar a minha Vou utilizar essa daqui já Beleza, entramos aqui, rapaziada E não é essa casa Porém, aqui tem um mistério muito doido da igreja Eu não sei exatamente se aquele negócio que tá ali em cima O túmulo que tá lá em cima é o da igreja em si Mas cadê? Se vocês pararem pra ver Tem tipo um túmulo e uma sala aqui Uma sala tipo invisível, sabe, rapaziada? Que fica esse túmulo E aqui mais pra frente, cadê? Deixa eu encontrar a sala exata Eu sei que fica por aqui A sala que tem uma sala por aqui, rapaziada Aqui ela tem um cavalo do dono que tá aqui dentro desse túmulo Sabe? A foto dele Então, mano, depois a gente vai explorar isso aí pra entender melhor, tá? E ver o que que acontece E, mano, eu vou colocar aqui a casa E eu espero acertar ela Senão a gente vai ter que esperar alguns minutos, tá? Porque eu esqueci qual casa que é Exatamente Então a gente vai colocar uma aqui E tentar a sorte, né? Imagina, a gente já acerta de primeira casa Eu vou... Mano, eu tô achando que é essa daqui Pra falar a verdade Eu vou colocar ela Mano, tipo... Imagina, a gente já acerta de primeira Encontra o botão E ganha um prêmio permanente de graça, velho Ativando ela É essa mesmo aqui, rapaziada Bom, suposamente essa casa é toda bugada, tá? Então, tipo, aqui pode ter lugar escondido Aqui, pra cá, pra cá E eu ainda não explorei ela toda, tá? Então, mano, eu provavelmente faço um vídeo Explorando ela inteira, tá? Mas nosso foco principal não é ela agora E pra isso, rapaziada Pra ver esse botão A gente vai diminuir o nosso tamanho Vai deixar bem piquitiquitico Vai colocar a cama Desta forma aqui Acho que nem precisa Ah, não, precisa sim Então coloca a cama assim Desta forma aqui, ó Você ativa a câmera Deixa em primeira pessoa E coloca assim Se colocar pra esse lado aqui, rapaziada A cama vai ficar pra cá, tá? Então, mano Vocês tem que colocar virado Sempre pra... Pra sua esquerda, tá? Assim, ó Você vai estar de frente E sempre virar pra esquerda, beleza? E aí a cama vai ser Se vocês colocarem virado pra direita Vai errado, ó Até mostrar, viu? Vai totalmente errado E chegou uma moça aí Oh, meu Deus Pronto, coloquei aqui Sai daí, moça Você vai... Pronto Consegui um bugar, rapaziada Agora eu tenho que tirar a cama daqui Senão não vai dar certo Como que eu vou tirar essa cama daqui, véi? Mano Pronto, consegui tirar Beleza E agora a gente tem que conseguir Entrar aqui dentro Tá, eu tô vendo a geladeira Era isso que eu queria Porém Não 100% isso, né? Tá, o scroll não tá pegando Eu não consigo ver, tipo Mais coisa Mas eu preciso olhar aqui embaixo, rapaziada E pra isso Eu vou tentar fazer um negócio Vou colocar o hurt Deixa eu ver se vai assim Não, o hurt também não foi Porém aqui embaixo Tem um botão secreto A gente tem que conseguir Dar um jeito de ver aqui embaixo, rapaziada Eita, nós Que que é isso aqui? Não dá pra apertar Beleza Meu Deus Eu tô entendendo nada Eu só queria ver Embaixo Meu Deus Pronto, parou de tremer Ih, voltou a tremer Vou socorro Tá, eu só tô vendo esse botão Porém tem um botão vermelho aqui embaixo Que eu não consigo ver Eu tenho que arrumar um jeito Pra conseguir ver Eita, nós O que que eu vi aqui, véi? Pera aí Vira pra cá um pouquinho Coloca a cama aqui Ih Ué, aquilo é um botão também? Não, né? Não sei o que que é aquilo não, véi Ih, é a cama Ah Ih, agora eu tô dentro da geladeira Beleza, Magalzinho Beleza É isso mesmo Tá dentro da geladeira, pô Olha onde eu vim parar, véi Eu tô literalmente dentro da geladeira, rapaziada Literalmente, ó Chega a tá brilhando tudo Socorro Deixa eu abrir aqui, véi E como que eu saio agora, véi? Ai, ah Pera aí Ah, pronto Eu acho que tem que deixar aberto, rapaziada Pra gente conseguir entrar da forma correta Então vamos colocar aqui de novo Beleza Vamos entrar de novo Beleza Agora a gente desbuga aqui Tira a cama Tirei Tá A gente conseguiu tirar a cama A gente tá deitado aqui, literalmente Agora não mais Mas Tipo Se a gente colocar da forma certa, rapaziada A gente vai ver o botão embaixo dessa geladeira Porém eu não tô colocando certo Eu não sei o que que tá acontecendo, véi Pra ser sincero Ai, socorro Pera aí Deixa eu ver se eu consigo bugar Ah, já sei Não, foi quase É, a gente tá deitado A gente tinha que ficar mais ou menos assim Dessa forma Pra gente conseguir ver aqui embaixo, rapaziada Mas assim não tá indo, não Já sei Ah, deixa eu ver O que que eu posso fazer Eu coloco a cama Dessa forma aqui Talvez Vamos ver Beleza Meu bonequinho travou Só É isso, rapaziada Meu bonequinho travou Socorro, véi Ah, véi Eu só queria ver a cama Aqui embaixo, mano Socorro Ih, eu tinha conseguido sair Como que eu tirei? Mano, nem eu sei Como que eu saí daqui Da geladeira Aí Aí, ó Mano, eu tô entendendo É nada, véi Como que eu Socorro Alguém me ajude Please Mano Tipo, rapaziada Se a gente coloca da forma exata A gente vai conseguir ver Um botão aqui embaixo, tá? Porém, eu tô colocando Da forma errada Eu não sei porquê Deixa eu ver se aqui do lado Fica mais fácil Deixa eu ver assim Talvez assim Não, nem assim É, da forma que a gente Tava colocando Era o certo Porém, a gente que tem que Colocar de uma forma Que ela, tipo Mostra embaixo Porque a gente vai encontrar Um botão vermelho Dentro dessa geladeira, tá? E supostamente Esse botão ativa Pirâmide Misteriosa Que dá o prêmio grátis Rapaziada Pelo que eu tava vendo, né? E eu não sei Se realmente dá Porque eu ainda não consegui Entrar nessa salinha Tá bem complicado Fazer esse bug Pra entrar, tá? Eu, tipo Já errei várias e várias Vezes, mano Então, mano Se vocês conseguirem entrar Me mandem lá no Instagram Que é Arroba E ativa o sininho Pra ficar por dentro De todos os vídeos Que saem do canal Lembrando que sai 3 vídeos Por dia Todos eles de Roblox Então, se você gosta de Roblox Já se inscreve E ativa o sininho Belezinha? Também, galerinha Se vocês querem participar Dos sorteios mensais Se torne um membro do canal Vale muito a pena Porque são sorteios De 400 a 1000 Robux Todo mês Além disso Vocês ficam por dentro Dos conteúdos exclusivos Do canal, tá? E pra quem for inscrito E não conseguir se tornar um membro Não tem problema nenhum Porque eu faço sorteio Lá no meu Instagram Que é Arroba Mangalzem Então corre lá Pra me seguir, rapaziada Pra participar dos sorteios mensais Tá bom? E também, galerinha A palavra secreta Vai ser botão vermelho Quem comentar a palavra Botão vermelho Vai estar concorrendo A 400 Robux Além disso Eu vou deixar meu super likezão Meu super bem E vou responder todos vocês Tá bom? Pra isso Eu vou ficar por aqui Um beijo Um abraço E é nóis Fui